E aí pessoal, Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que isso daqui não é vermífago para galinha, hoje nesse vídeo eu vou mostrar o melhor vermífago que eu já usei na vida para criação de galinhas e eu vou mostrar na prática para vocês, beleza? Folha de banana para galinha, meu filho, isso aqui você está botando para as galinhas só para distração mas que serve como vermífago, vem cá que eu vou mostrar para vocês o que é que serve de verdade sabe o que é? Não, sabe ainda não? Ainda não, rapaz, espera aí que tem alguma coisa a ver com banana tem alguma coisa a ver com banana, a gente já vai adiantando aqui, olha esse cacho de banana aqui rapaz, o bicho está desmantelado, não é melhor tirar o outro não, parece que está muito pesado dá? Vai subir aqui, vai subir? Eita, olha o bato ali, ah é para cortar em cima para ele não cair de uma vez né pai? Dá para tirar? Já vai, olha o bato, eita, a gente vai mostrar agora pessoal, a gente vai mostrar o que é que serve de vermífago para galinha e o negócio é topado, não é negócio do bichinho não, é bom de tourar olha, olha o bato do bicho, todo madurinho rapaz olha, olha o bicho, olha o bicho não comer muito não, tem uma ali, olha só uma, olha o tamanho da banana, grauda né? 20 centímetros, essa aqui chega a estar pintada, olha, bem madurinha a gente vai tirar agora o melhor vermífago que eu já vi para criação de galinha, todo mundo tem em casa é doce assim, viu? bem docinha tem mais dois caixas ali né pai? é é igual seu Marcelino colatino bicho pessoal, é uma verdadeira delícia ó e outra coisa, a banana quando é madurecida assim normal né pai? a gente guarda ela, passa uma semana né? ela madurinha assim ó, passa mais não fica preta não quando ela é uma banana tirada verde e que leva agrotóxico pô, ela fica preta é dois dias a banana fica preta preta não tem sabor né? não tem sabor né? não tem sabor né? não tem sabor né? ó agora a gente vai mostrar pra vocês o vermífago com as galinhas viu? dá uma entourada nisso aqui hein? vê se vai ó isso é boa do cote tirar essa cadeira daqui pai ó os aripuá tudo em cima acho melhor tirar senão vai machucar as bananas peraí que a gente vai mostrar pessoal tem que mostrar eu falei que ia mostrar na prática né? vai ser na prática essa onda pega na roupa não tem não tem água sanitária que tire peraí o negócio o bom é o outro o bom é o outro o bom é o outro é sem vira esse aqui é esse aqui ainda dá pra usar mas eu vou usar esse outro é cortar aqui né? peraí pô as embriadas tá tudo foda já um facão só dá vai lá peraí vai cair aqui peraí 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 olha lá olha lá agora vai aí aqui a gente vai dividir ele em dois fica mais fácil pra levar e eu vou mostrar pra vocês o vermífugo pra galinha o que funciona né? casca de banana não é vermífugo pra galinha e aí aproveitar a mola ainda agora ó doi se eu botar isso aqui na minha eu só consigo levar no pólo aí se eu botar aqui não tem água sanitária que tire o cara fala assim não sei se dá pra pessoa levar eu sou dar o muro aqui ó ou a carroça rapaz eu passei uma semana caído doente rapaz qualquer esforço que eu tô fazendo tô cansando que sempre eu faço a corrida na cadeira de roda faço exercício aí não é difícil eu cansar mas faz mais de uma semana que eu tô caído sem comer bem aí não qualquer coisinha tá cansando tá bom peraí ali a gente vai abrir pegar lá no galinha e a gente vai abrir aí eu vou mostrar pra vocês agora viu o bicho é topado não sei se as galinhas de vocês aceitam as minhas aqui a maioria aceita elas gostam muito quando é novo quando é o por exemplo vou mostrar pra vocês o que elas gostam de verdade que não saiu nem caixa ainda esse aí tá no ponto ó esse grande aí ó esse aí ele nem saiu caixa então o miolo dele tá molinho molinho as galinhas comem de tora rapaz quando sai caixa assim elas não gostam tanto assim não elas gostam mas nem tanto não a rapaz pegou o ácaro ó aí bota no sol sai tudinho ela pegou o ácaro outra coisa pessoal vermelho vermelho pra galinha eu sempre faço antes dela comer certo aqui eu tô fazendo um vídeo demonstrativo as minhas galinhas eu já dei vermelho pra ela já dei essa parte da banana aqui que eu vou mostrar pra vocês agora isso aqui ó olha o mel da banana aqui ó agora vai olha olha o segredo aparecendo aqui segredo não né não tem segredo se tivesse eu não tava dizendo olha o importante aqui ó tem negócio de segredo não esse negócio de segredo ninguém fala né ah eu tenho segredo pra criação de galinha se eu fizer segredo você não poderia nem tá falando quem é que encontra segredo essa é legal pra abrir não ela nem daquela quebra fácil não ó aí aqui tem vídeo em 4 e aí trava demais pai eu disse que não ia botar a noda na camisa mas botei isso aí já foi a noda é esse líquido da banana e pega na roupa já era aí vai chegar numa baia não consegue botar ali acho que não vai embora não viu não tem que ter que ver se ela é assim mas as vezes ela é uma coisa que não quer o tronco o tronco elas gostam muito não mas eu vou falar uma coisa pra vocês agora a diferença veja só A banana Elas vão curiando Vão beliscando Toda vez é assim Só quando eu boto o truco novo Aí que ela vai com gosto de gai Mas a gente tem pouco pé de banana Que a gente vai dividir agora no inverno Aí essa daqui a pouco ela começa a comer Vai começar a beliscar Curioso e assim vai Beleza? Agora eu vou explicar pra vocês Bota na outra ver se as outras pegam Da outra ver eu botei Eu botei ele novo Ele novinho ela foi em cima Os pintinhos foram em cima Aí a diferença é essa aqui Deixa eu ver se elas vão agora Aí Que curioso Sabe o que é que faz? Bota um pouquinho Ó Estão vendo? É isso daí pessoal Estão vendo ela beliscando o miolo Esse daí é o verdadeiro vermelho Ficou pra galinha Tirando da banana Isso mesmo Ó a outra lá beliscando Ó lá Ó Estão vendo que ela beliscou o miolo Aí eu boto essa parte daqui de fora Porque senão o miolo vai ficar direto no chão Ó pai Falta A franga Os pintinhos depois a gente bota um bem molinho Porque esse aqui é duro pra eles As frangas E a baia do Magnata Magnata Que agora tem nome Magnata Esse daí é o verdadeiro vermelho pra galinha que eu uso Agora vem a ração da frega Eu nunca botei pra frega não As frega só botei vermelho pro contrário Não botei pra frega não A franga toda doida Solta, solta A franga doida A franga toda doida Pode ficar toda semana 15, 15 dias Vermírus pro geralmente é de 45 dias A gente coloca Beleza? Agora eu vou explicar pra vocês aqui Pra vocês verem porque Que ele é tão profissional Tem a folha da banana Certo? Aqui a gente tá Utilizando o caule da banana O caule Ó Olha isso aqui Quando a banana não bota caixa Isso aqui é mais mole Tá vendo que é uma fibra Ó As galinhas tão comendo É uma fibra Essa fibra depois que bota caixa Ela é mais dura Ela é mais dura Aqui ó Acontece o que? Mesmo assim ela serve muito pras galinhas Quando a gente usa Isso aí foi um estudo De duas universidades Ficaram curiosas Porque Era o uso Foram fazer um estudo ali No parque pra ovelha E nesse estudo Descobriram E usaram também galinhas Descobriram que Para as ovelhas A casca Era muito importante E servia muito Agora quando fizeram estudo Com galinhas O segundo estudo Foi com galinha Descobriram que As fibras Da folha Não era digerido Nem aproveitado Pelas galinhas O sistema digestivo Das galinhas Não conseguia Romper as fibras E aproveitar as enzimas Que tinha Na folha da banana E os luminantes Como eles tem ali Um processo intenso De digestão Como vai e volta Vai, rumina e volta Aí eles conseguem Romper essa fibra Só que Essa fibra do miolo aqui É uma fibra mais fácil De ser digerida E as galinhas Conseguem Digerir isso aqui E aproveitar as enzimas Dessa Fibra aqui Que é o miolo Eu não estou aqui Momento algum Dizendo que não pode Dar folha de banana Para a galinha Eu não estou afirmando isso Mas Estou afirmando Que Não serve A folha de banana Como Vermífago Natural Para as galinhas Elas conseguem Sim Elas conseguem Aproveitar Uma quantidade Muito Minúscula Só que Não o suficiente A quantidade Que as galinhas Conseguem aproveitar Das folhas É tão pequena Que ela não Chega a ser Uma ação Que age Contra as verminoses E aqui sim Olha Olha esse miolo aqui Esse É o que vai Esse é o palmito Da banana Esse aqui O pessoal faz Isso aqui Em conserva É a mesma coisa Isso Bem lembrado Para fazer em conserva Esse grosso Aqui não serve É quando a banana Está perto De saicacho Que esse miolo Quando ela está Perto de saicacho Ele é bem fininho Ele é a metade Disso aqui Se brincar Ou menos da metade Ele é bem fininho Aí ele É onde vai É o mesmo Que serve Para fazer O palmito Da bananeira É o que vai servir Para o vermífago Para as galinhas Para o vermífago Sabiam disso? Então Esse é mais um vídeo Aqui do Mundo Caipira Espero que tenha gostado Aproveita aí Para as suas galinhas Olha Ele é duro Se você tiver Uma quantidade De bananeira Muito grande Boa Que dê Para você Estar tirando Ali um Rapaz Tirou um novo Que dê Para tirar Olha como é Molinho Esse aqui Bem molinho Olha E saiu Os pichos Novos Como as galinhas Comem brincando Pessoal Entenderam? Esse miolo Desse aqui Novo Esse aqui Está muito novo Tem um pouquinho De nada Embaixo Aqui em cima Já não é mais Esse é muito novo Mas É nessa pegada Aqui Quanto Mais longe Do cacho Mais eficiente É porque vai ser Mais mole Elas gostam Muito Beleza? Então Esse é o vídeo De hoje Quem gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E qualquer dúvida Já sabe Deixe aqui nos comentários Para que a gente Venha estar trazendo Mais vídeos Como esse Tá bom Usa Sempre O Gaule Contra Zermífico E a folha Você usa Como distração Para as galinhas Beleza? Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo